No momento número 19 de 2014, interessado do vereador Valdemir Antônio Emura, que requer informações sobre a aquisição de dois carros usados. Requeiro a mesa ouvindo o plenário na forma regimental, seja despedido o ofício endereçado ao prefeito, Sr. Oswaldo Alves Saldanha, encaminhando este requerimento, solicitando que nos sejam enviadas as seguintes informações sobre a aquisição de dois carros usados, sendo um Elva, ano 1992, e um Gol, ano 1997. Onde foram adquiridos os veículos, os dois veículos e quando? Qual o motivo de tal aquisição? Quanto foi pago e com qual recurso? Houve gasto para recuperá-los? Se afirmativo, qual o valor? Pedimos a gentileza de, além de nos prestar as informações, fornecer também cópias de comprovantes. Justificativa, tal requerimento se faz necessário para que, no cumprimento do nosso dever como vereador, tenhamos todas as informações necessárias para esclarecimentos a alguns munícipes que nos questionaram a respeito de tal aquisição. Considerando que, recentemente, foi aprovado por esta Casa o segundo projeto de lei autorizando o leilão de sucatas e ou materiais inservíveis pela municipalidade, alguns munícipes, talvez por falta de conhecimento de detalhes, consideram carros sem condições de uso como sucata, motivo pelo qual solicitamos maiores informações. Em nossa linha de raciocínio, quanto mais clareza e transparência, maior a credibilidade naqueles que manuseiam os cofres públicos, por parte de nossa população. Sara Sessões, Zé Firpo, Valdemir Antônio Moura, vereador. Em discussão, o requerimento do vereador, o Miro, número 019, 2014. Uma palavra, o vereador Macir Pacheco. Obrigado. Inicialmente, eu gostaria de ensinar aqui as palavras, voz de Pedraga, a mãe do novo companheiro, Valdemir Antônio Moura, e os nossos sentimentos, o nosso vereador. Esse requerimento aí, infelizmente, eu não entendo. Se manda para a Câmara uma autorização para vender sucata, carros lá, deteriorados pelo tempo, ali no Almoxarifado, por que vai comprar sucata em algum lugar? Uma reforma de um veículo, a lata, motor, câmbio, isso é um absurdo. Então, o objetivo desse projeto, companheiro, é simplesmente esclarecer quanto, de fato, ficou custando esses veículos. Uma Elba, que nem fabrica mais, né? E um Gol. O Gol, nós estamos, acho que parece que está na relação, para vender aí, até Santana para vender. Agora estamos comprando um Gol, né? Então, quer dizer, é um absurdo, vocês. Então, se somarmos quanto que vai se gastar, aí você está vendo o tamanho da competência. Então, é isso aí. Continua em discussão o requerimento do vereador Miro. Não havendo quem queira discutir, em votação, quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Indicação número 30, de 2014, interessada a Ângela Jura, solicita ao chefe do Poder Executivo, para que, junto ao setor competente, viabilize capacitação para funcionários da área da saúde. É do conhecimento de todos que os idosos, de forma geral, precisam de atendimento especial, diferenciado dos demais usuários do sistema de saúde. Tomamos conhecimento que tem faltado esse tipo de atendimento em nossas unidades de saúde municipais. Motivo que nos levou a indicar ao senhor prefeito que proporcione cursos de capacitação para esse atendimento especializado aos idosos. Acreditamos que, com um atendimento diferenciado, obteremos melhores resultados em tratamentos efetuados. Sala, Sessão José Firpo, Ângela Jura, vereadora. Indicação número 31, de 2014, interessada o vereador Ângela Jura, que solicita ao chefe do Poder Executivo, para que determina aos seus imediatos, providências necessárias para tapar buraco na alameda Demetra Cavilac. Tivemos a oportunidade de presenciar um veículo passando pelo buraco, no trecho acima citado, e ficamos preocupados, pois algo de mais grave poderia ter acontecido, como o estouro de um pneu, por exemplo, que poderia causar um acidente de trânsito. Além de prejuízos financeiros, o buraco é bastante profundo, e tememos por ciclista ou motociclista, que poderão se acidentar de forma grave. Pedimos providências antes que algo de pior aconteça. Indicação número 32, interessada o vereador Neida Dama, indica ao seu chefe do Poder Executivo, para que determina ao setor competente, a elaboração de projetos de lei, denominando as ruas do loteamento Primo Baralde do município. Justificativa. Fazemos a presente indicação, pois sabemos que o loteamento Primo Baralde está com seus lotes praticamente todos vendidos, com a infraestrutura em fase final, e que logo alguns proprietários dos lotes irão iniciar suas construções, portanto, a necessidade de um endereço que facilite a localização dos lotes é iminente. Tomamos a liberdade de indicar nomes, conforme relação abaixo, e mapa do local em anexo, na intenção de homenagear os queridos dilucelienses, que aqui permaneceram por muitos anos, contribuindo para o progresso da cidade, por isso, nada mais justo que homenagear essas pessoas que em nosso município edificaram suas famílias. Os nomes indicados são Rua 1, Domingos da Dama, Rua 2, Pedro Fiorini, Rua 3, Valdemar Azevedo, Rua 4, Cirilo Facco, Rua 5, Laudeli Pereira Lemos, Rua 6, Hermelinda Rodrigues Pereira Santana, Rua 7, Irene Maraghele Maia, Rua 8, Avenida Primo Baralde, Rua 9, José Ferro Silva, Saada Sessões, Zé Firco, Ney Roberto Tadamo, Vereador. Indicação número 33, 2014, interessado vereador Valdemir Antônio Memuro, que solicita ao senhor prefeito a elaboração de um projeto de lei, denominando as três ruas do loteamento residencial Santa Lúcia, Vila Rancharia. Indicamos ouvido plenário da casa e respeitadas formalidades regimentais, seja encaminhado ao prefeito municipal presente em propositura, solicitando quem vim projeto de lei esta casa, dando o nome de três ruas do loteamento residencial Santa Lúcia, na Vila Rancharia, sugerimos para tal que sejam dados os nomes de Rivaldo Vieira de Mello, Geraldo Sesse e Dalsi Ferrari. Justificativo, aqueles que não conhecem os acimos citados, esclarecemos que estamos fazendo menção a personagens da história da Vila Rancharia, maior e mais populosa vila de nossa cidade, e que, consequentemente, também fazem a história de Lucélio. Saada Sessões, Zé Firco, Valdemir Antônio Emura, vereador. Indicação número 34, 2014, interessado, vereador Fagner Vinícius Bussi da Silva, indica-se ao chefe do Poder Executivo para que, junto ao setor competente, viabilize a pulverização com inseticida nas imediações do Estado Municipal e PSF da Vila Cais. É grande o número de reclamações de moradores daqueles arredores sobre a grande quantidade de pernilongos, talvez até do mosquito da dengue. Achamos justa a reclamação, afinal, as pessoas estão preocupadas com a saúde de suas famílias. Entendemos ainda que seja mais fácil e mais barato a prevenção com a pulverização do que o tratamento de possíveis doentes posteriormente. Saada Sessões, Zé Firco, Vinícius Bussi da Silva, vereador. Indicação número 35, 2014, interessado Vinícius Bussi da Silva, que solicita ao excelentíssimo do Sr. Prefeito Municipal para que, junto, o setor competente viabilize o desentupimento de dois bueiros na rua Vereador Argemiro de Almeida Gonzaga e Rua Carlos Luquentiu. Justificativa. Os citados bueiros, por estarem entupidos, vêm causando transtorno aos moradores daqueles locais, pois empoção água, causam mau cheiro, servem de criador para pernilongos e, consequentemente, causam problemas na saúde pública. Pedimos providências urgentes, pois trata-se de um pequeno serviço para um grande benefício. Saada Sessões, Zé Firco, Vinícius Bussi da Silva, vereador. Indicação número 36, 2014, interessado, vereador Vinícius Bussi da Silva, que solicita ao chefe do Poder Executivo para que proponcie, junto ao setor competente, o serviço de tapa-buraco na Rua Paraná. O trecho da Rua Paraná, acima citado, está tomado por buracos dificultando o ir e vir dos moradores do local. Pedimos providências urgentes, pois as reclamações a respeito do local são constantes e perfeitamente justas. Saada Sessões, Zé Firco, Vinícius Bussi da Silva, vereador. Indicação número 37, 2014, interessado, vereador Ángela Iuri, solicita o serviço de tapa-buraco na Rua Botucatu, esquina da creche José Cândido. Em visita àquele local, foi abordado por moradores e pais de alunos da referida creche que nem indicaram o tapa-buraco, pois circulam pelo local diariamente quando levam e vão buscar os seus filhos na creche. Verificamos no local que realmente tal medida se torna necessária, inclusive para evitar que seja necessário o recapiamento com o passar do tempo. Saada Sessões, Zé Firco, Ângela Iura, vereadora. Indicação número 38, 2014, interessada, vereadora Ângela Iura, que solicita ao senhor prefeito municipal para que junta ao setor competente providências necessárias em relação ao portal de transparência do município de Lucete. O portal de transparência é um site destinado a publicações de todas as movimentações financeiras da prefeitura. Estando fora do ar, fica fora de seu propósito e não permite o acesso da população às informações desejadas. Saada Sessões, Zé Firco, Ângela Iura, vereadora. Isso aí é obrigação. Vereadora, indicação número 39, 2014, interessada, vereadora Ivone Mazini, Pernomian, indica-se ao chefe do executivo para que, junto ao setor de trânsito, viabilize a possibilidade de transformar a Avenida Amizade Joia em mão única, em sentido, direção avicinal radialista João Vaspim. Justificativa. No acesso da Avenida Amizade Joia com a vicinal João Vaspim, o maior risco para os transeuntes está justamente nos veículos que saem pela avenida para entrar na vicinal. Se passar a ser utilizado somente por aqueles que chegam da vicinal e entram na cidade pela avenida, diminuiremos em muito o risco de acidentes no local, pois os veículos deixarão de cruzar a pista. Entendemos que seria uma maneira de minimizar os riscos, ao menos momentaneamente com custo zero. Sala, Sessão José Firpo, Ivone Mazina, Mazina Perdomiana, vereadora e presidente. Indicação número 40, 2014, interessado, vereador Antônio Carlos Rios, indica-se ao excelentíssimo do senhor prefeito para que determine ao setor competente a pintura das faixas de travessia de pedestres. justificativa. Pedimos que sejam refeitas a pintura das faixas de travessia de pedestres, em especial as da Avenida Internacional, onde o fluxo tanto de veículos como de pedestres é mais intenso, o que proporciona maior oportunidade de atropelamentos, como já ocorreu recentemente. Devemos incentivar o pedestre a usar a faixa para travessia e, para isso, o primeiro passo é que elas estejam visíveis e até convidativas para os transeuntes. Salas das sessões José Firme, Antônio Carlos Rios, vereador. Indicação número 41, 2014, interessado, vereador Macir Pacheco Duarte, indica-se ao senhor prefeito municipal para providenciar a implantação de sistema de transporte coletivo urbano em nosso município. Tem sido uma constante os pedidos de moradores da periferia de bairros mais afastados de nossa cidade e a implantação de um sistema de transporte coletivo urbano. Devemos considerar que, com os novos loteamentos que estão surgindo em Lucélia, realmente torna-se uma necessidade. Moradores dos conjuntos habitacionais próximos à saída para a pracinha e tiverem que se locomover a pé até a saída para a Damantina, por exemplo, acabam tendo dificuldades principalmente de estiverem com crianças, até mesmo os que buscam o centro da cidade para as suas compras e voltam para as suas casas portando sacolas ou objetos que precisam desse benefício. Entendemos que o prefeito deveria licitar tal transporte determinando normas a serem seguidas como percurso, horário, etc. Seria uma medida de grande valia para aqueles que necessitam do transporte, respeitando assim o direito de ir e vir de cada cidadão. sala da sessão José Firpo, 17 de abril de abril de 2014, Moacir Pascoal, vereador. Passamos à leitura das correspondências. Lidas as indicações ou apresentadas, serão encaminhadas ao chefe do executivo para as providências e praxe. Me concede uma parte do nosso presidente? Pois não? Há vários pedidos à população. Nós temos aí encaminhado ao executivo pessoas que, através da rádio, ouvem a sessão camarária e tendo aí vários requerimentos solicitados ao nobre prefeito municipal, excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicações, eu gostaria que vossa excelência se pusesse em discussão a leitura desses ofícios ao retorno da casa, porque o pessoal nos cobra que é feito a indicação e os requerimentos e no envio da resposta do executivo para o legislativo, não são dadas as respostas para os mesmos vereadores que fizeram os requerimentos e as indicações. Então, eu gostaria que a senhora vossa excelência pusesse em apreciação esse pedido desse vereador, assim como muito obrigado. Respeitando o pedido do vereador Macir, nós vamos colocar em votação esse pedido, quem estiver de acordo permaneça como estão. Aprovado, vereador Macir, por unanimidade. Passamos, então, a leitura das correspondências.